Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal JM Reviews, com o amigo Jorge. Hoje estamos aqui por Avish, no Alentejo, com um bom tempo, o vento acalmou, tem estado vento, para vos apresentar... A CIDADE NO BRASIL 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 isto isto que é só um dos Mercedes mais potentes da atualidade um dos V8 mais potentes aliás quando saiu eu creio que foi mesmo porque este exemplar que eu tenho aqui eu já queria há muito tempo trazer este carro na verdade eu já vos trouxe esta carroçaria mas não com este bloco este era o mais apetecível naturalmente isto é um AMG GT 63 S 4 portas o nome é esticado e se vocês acham que o nome deste é esticado desenganem-se porque o atual ainda é mais esticado porque este menino que está aqui já sofreu um update um facelift, este é o pré esta unidade é de 2019 do Dário, a quem eu agradeço uma vez mais o contacto e acedência do carro o Dário já é seguidor do canal já nos cedeu mais carros nomeadamente aquele AMG GTC o GLS 53 Ocupé portanto é aqui fã da Mercedes e agora cedeu-nos este mas como eu estava a dizer esta unidade já é de 2019 mas está novíssima isto tem pouco mais de 33 mil km mas já é o pré porque atualmente já existe um GT de 4 portas com um facelift quer no 43 quer no 53 que eu já trouxe ao canal este foi em parceria com a Vascar fantástico também vou aproveitar para deixar este vídeo na descrição portanto o link deste vídeo na descrição deste vídeo para vocês verem tudo sobre este AMG GT de 4 portas porque eu esse fiz uma review completa falei de todos os blocos dos preços sendo que agora os preços já estão um bocadinho diferentes para o facelift falei-vos das medidas sentei-me lá atrás da mala, tudo hoje não vamos falar nada disso hoje vamos-nos só focar na performance deste monstro que é sem dúvida um dos mais potentes já não tinha uma banheira destas com estas performance há muito tempo é incrível vamos dar aqui uma voltinha por avis vou tentar fazer drag e se calhar mais do que um lógico pois porque eu acho que esse não está na tabela esse que eu trouxe mas pronto isto para vos dizer que de facto quem quiser ficar a conhecer tudo sobre este carro é só abrir o link na descrição do vídeo mas pronto toda a gama sofreu update 43, 53, 63 e 63S mas porquê que eu estava a falar do nome? porque atualmente existe a versão mais potente de todas que é este mas que é chamado de AMG GT 63S e performance pronto é assim um nome grande e 4 portas isto é 4 portas mas cupê em estilo cupê e pronto este aí já tem mais de 800 cavalos mas também já ouvi dizer que a nível de números tipo 0 ou 100 por aí não é muito distante deste porque se calhar provavelmente vai fazer o mesmo de um turbo S híbrido não sei o que aquilo às vezes parece que o elétrico não funciona ali tão bem com o térmico não sei aqui é só térmico como nós gostamos e portanto é isto que nós temos para hoje nada mais nada menos do que praticamente 640 cavalos uma loucura bem o que é que eu vos posso dizer ele por fora é em tudo idêntico praticamente a um 53 o 43 é que já é um bocadinho mais discreto um bocadinho mais tímido agora para o facelift nós temos algumas alterações principalmente nesta zona aqui mas só mesmo quem percebe disto é que nota as diferenças colocarem um ao pé do outro são praticamente iguais acho que tem também novas cores jantes mas são mesmo muito muito idênticos isto é um carro carregadíssimo de equipamento já temos praticamente tudo aqui as luzes aero led isto até parece ter um elemento não sei se é mesmo carbono ou imitar aqui dentro do grupo óptico uma loucura mesmo multi-beam LED os típicos da Mercedes faz aquele welcome lighting e contracamos o carro também o nosso distronic temos câmeras nas câmeras 360 a famosa Panamericana Grill e depois esta zona aqui é a zona mais agressiva característica aqui do 63 mas no 53 também podem também tem de facto este aspecto de lado temos já jantes de 20 polegadas estas curiosamente eu até acho interessantes estas jantes bem juntinhas ele pode ter umas um bocadinho mais abertas que eu também gosto imenso em estilo Spyder e uma das configurações por incrível que pareça uma das configurações que eu mais gosto neste carro é cinza prata com tudo encromado esta saia aqui em baixo que pode ser cromado a moldura que pode ser cromado capas de espelho adoro fica lindo clean saliente imensas linhas de design ainda que nesta cor também saliente isto é tipo um nardo grey da Audi e sim aproveito já para dizer esta cor não existia e creio que se calhar ainda nem existe no facelift isto foi uma alteração que o Dário colocou isto é wrap ele fez um wrap mas um wrap integral está mesmo fantástico a única zona onde vemos a cor original do carro é ali quando abrimos a mala nas dobradiças e em algumas zonas ali do motor porque isso acho que é normal tirando isso quando abrimos a porta tudo as embaladeiras está tudo da cor desta cor fantástico epá eu gosto imenso destas cores mas o carro original era aquele azul fortíssimo que é também muito interessante e com este interior era só spot on mas deixem-me aí saber o que é que acho o trabalho está belíssimo está muito bem feito mesmo mas pronto isto para vos dizer que de facto este carro enfim isto chega bem em qualquer cor mas eu gosto muito de o ver com os cromados e não com este chrome delete porque aqui temos claramente o contraste da cor da carroceria com os pretos eu creio que isto também já foi provavelmente o rep mudado os puxadores isto tem também luzes nos puxadores a moldura está tudo em preto vidros muito escurecidos esta saia aqui em baixo que dá imensa postura ao carro vejam isto parece mesmo mais largão estas designações aqui V8 Biturbo do nosso 4Matic Plus do sistema de tração integral isto aqui é só elemento design isto aqui é que não está aberto e portanto ele tem já de facto este contraste forte as nossas capas espalham em carbono porque isto tem também um pack de carbono ali no aileron também isto é que é incrível mesmo espelhado e pronto as jantes como eu vos dizia elas são de 20 montadas em Michelin Pilot Sport 4S estes pneus são fantásticos e para os mais atentos já conseguiram perceber temos os nossos Carbon Ceramic Brakes identificados pela pinça neste tom de bronze dourado e que diz Carbon Ceramic o poder de travagem é incrível eu já me desloquei para aqui já andei de facto muito no carro já andei forte já travei forte e de facto isto é travão para travar aliás estes travões já se sabe que trabalham a quente eles querem é pau para cima deles gostam se andarem na cidade devagarinho isto está sempre a chear é o típico dos Carbon Ceramic isto quer é pista serras travar a fundo chegados aqui a trás e aos nossos 3 quartos é talvez a zona que eu mais gosto do carro este perfil acho este carro lindo um dos mais bonitos da Mercedes também atualmente o SL é um dos que eu mais gosto queria muito trazer já tive para trazer o 43 logo no início não consegui depois acabou por não se verificar mas queria ver se apanhava muito um 63 agora pá adorava acho sem dúvida um dos carros mais bonitos da Mercedes da atualidade o mais bonito este também quando foi lançado honestamente também o considerei acho este carro lindo absolutamente impactante também as linhas dele de facto este aspecto de coupé aqui começa a descer um bocadinho pá lindo o nosso aileron pronto dá logo aqui um estardalhaço muito maior aqui em Carbon todas as organizações AMG GT 63 S em preto aqui por exemplo o interior do logo da Mercedes também está em preto mas o trabalho está de facto belíssimo isto aqui também elemento design não está aberto e depois então a zona do difusor mega difusor em preto também a contrastar com as nossas quatro saídas de escape a dizer AMG típica dos 63 63 S pronto o escape está de facto lá dentro é um escape bem grande é uma coisa assim não está bem bem integrado isto são só saídas mas enfim um 63 S tem que ter este tipo de saídas há outra cor também interessante que saiu a quando do facelift e a quando da introdução do 63 S e Performance que é um encarnado acho que fica lindo e o Dário teve para ficar com um carro desses é engraçado mas pronto se calhar este é até mais purista porque lá está este já tem aquela componente elétrica por exemplo o novo C63 S e Performance também não sei se aquilo vai ser interessante um 2 litros num carro desses quer dizer mas pronto a mala abrimos aqui se quiserem eu acho que ela tem foot kick mechanism pronto e aqui era o que eu estava a dizer não vale a pena estar a falar sobre isto o acesso é muito bom porque ele como é em estilo copé nós acedemos bem lá dentro tem aqui um trolley de cabine pronto isso vão ver a review do C53 hoje não vamos estar a perder tempo com isso aqui já seria a cor original do carro o azul vou só mostrar-vos ali o interior porque vale mesmo a pena é um interior muito específico uma combinação das que eu mais gosto e depois então vamos atacar a estrada e é bem estas baquias aproveito já para dizer as portas tem o mecanismo de suga ok é só encostar pronto aqui no interior o equipamento acho que não vale a pena estar a focar o equipamento é também muito forte deste tipo de carro isto já vem com praticamente tudo os bancos elétricos os bancos aquecidos temos aqui as colunas berms tudo super bem acabado pele por todo o lado mesmo cá em baixo também só existem depois outros elementos onde eles aplicam plástico tipo nestas saídas aqui e lá atrás na mala o forro a zona onde por norma batem as malas o acabamento é mesmo em plástico pá mas é um plástico mesmo rafeira de facto um carro destes isto é sempre um carro hoje em dia os preços se calhar já estão um bocadinho diferentes mas este isto é sempre um carro para cima de 200 mil euros facilmente e portanto de PVP ia por aí a fora e portanto há aqui um ou outro elemento que é muitas vezes isso que eu foco e que vos chama a atenção que às vezes na BMW e tal noutras é diferente e para marcas mesmo premium Bentley as Aston Martin por aí de facto existe aqui um ou outro plástico que não faz muito sentido num carro destes mas no geral é efetivamente tudo fantástico tudo super vistoso um dos dois elementos que eu mais gosto aqui dentro o nosso tom de madeira mate mas aqui é mesmo aquele tom de castanho amo isto com textura é só lindo tudo com delinear encromado e o tom dos topos aqui temos estas baquês que aproveito já para vos dizer são extremamente confortáveis mesmo eu já fiz muitos quilômetros são muito confortáveis tem uma série de ajustes aqui para a perna também elas combinam pele isto aqui é perfurado Alcântara ou esta microfibra da Mercedes e é isso basicamente tem os dois tons preto e o conhaque diz AMG aqui atrás aqui o símbolo do Afalterbach isso que vocês sabem da AMG aqui no encosto de cabeça também temos na chave e essencialmente é isso depois o resto é o preto com os pospontos também no tom de castanho mas acho uma combinação linda agora imagine isto com um tom de carrossoria de fora no azul que era o que ele tinha brutal mesmo se fosse o cinza prata ficava incrível é que este carro tem mesmo muita presença muita presença é um carro e depois é gigante são mais de 5 metros é mesmo um carro espampanante vistoso isto aqui ainda não desceu porque só quando eu ligo é que ele vem à minha posição também é elétrico naturalmente e pronto todos estes botões tudo isto também é igual ao 53 é que é rigorosamente igual mas pronto isto agora já vos vou falar um bocadinho melhor quando formos para a estrada aqui de lado é que temos não sei se o 53 tinha isto todos estes botões estão praticamente preenchidos porque isto tem a condição autónoma e a mesma autónoma um nível é já daqueles níveis mais topo porque o carro muda de faixa se vocês meterem o pisca volta à faixa faz tudo sozinho incrível mesmo mantém a distância naturalmente temos head up display pá temos praticamente isto tudo preenchido portanto este tem efetivamente praticamente tudo o que se pode ter só não temos aqui os bancos ventilados eu acho que isto ainda podia ter pronto tudo e mais alguma coisa isto fica um preço ainda mais disparatado mas isto já tem o que é para lá do razoável e depois com o cromado o cromado contrasta com esta madeira e com o tom de castanho isto é só incrível tocar nisto muito melhor que shiny blacks tudo isso é brutal e lá está dá aquele toque de classe de requinte que o Mercedes merece mesmo sendo um AMG pá acho fantástico mesmo aquele carro nós entramos aqui e percebemos que é um carro para devorar quilômetros pá a fundo e está a andar é o que nós vamos fazer agora começamos assim muito civilizadamente até porque isto ainda está a aquecer acabei de ligar o carro fizemos um cold startzinho ainda que lá está é um cold start dos tempos modernos eu para acaso acho que me esqueço sempre porque eu acho que a Mercedes tem aqui uma espécie de truque vá nos cold start acho que pressiona as patilhas pelo menos no A35 e no A45 não sei se é em todos e aquilo fazia um som um bocadinho diferente mas aqui se vocês ligarem logo o carro e meterem no race ele abre a válvula e o som é também um bocado mais forte mas pronto já não é aquele cold start a antiga ou enfim se isto tivesse já alterado eu faço ideia o que é que será um menino destes com downpipe com linha com répera com eixa meu Deus uma loucurazinha daquela que nós gostamos daquelas que nós gostamos bem isto demora bastante a aquecer porque lá está aqui também eu depois quero fazer o drag e aqui as temperaturas tem que estar tudo impecável de caixa de bloco tudo e a Mercedes é de facto mostra aqui tudo agora por exemplo tem tudo a azul frio também mostra dos pneus a temperatura é incrível bem começando aqui no interior ainda que eu já vos tenha de facto explicado um bocadinho mostrado um bocadinho e dito aquilo que gostei mais em termos de display isto ainda faz parte também daqueles displays anteriores não são neste não é touch o nosso quadrante eu gosto muito da possibilidade de dar para mudar as views neste momento tenho aquela que eu mais gosto que é o super sport dá-me conta de rotações gigantes velocímetro no meio podem ter desportivo clássico e depois manter todas as outras informações viagem, navegação, rádio pronto tudo e mais alguma coisa portanto já é conhecido também aqui do canal neste momento tenho este e ele do lado direito mostra-me as informações essenciais para mim agora que são as temperaturas a autonomia os consumos tudo isso posso já indicar para caso os consumos porque pronto e aqui no início quando eu levantei o carro meti logo uma fotografia no Instagram mal arranguei com o carro ele estava a fazer consumos acima dos 40 litros é normal depois estabilizou andou ali nos 18 16 agora deixe-me cá ver que o interessante já fiz a autoestrada muita coisa ainda temos mediador de força G e ele neste momento está a fazer pois lá está após arranque 26.7 agora tem que estabilizar mas o interessante eu posso já dizer mas é que verdadeiramente interessante este carro pá eu andei muito e eu guiei mais pela autonomia não tanto pelos consumos e pela autonomia face ao que eu andei e pus-me a imaginar outros carros de performance com este tipo de peso com este displacement pá o carro não me pareceu que gastasse muito sinceramente honestamente acho que se vocês fizerem de facto uma condição regrada com este carro vocês vão conseguir números muito interessantes autonomias muito interessantes e consumos muito interessantes até porque e para quem não sabe eu cheguei a trazer um Clássia que também fazia isso entretanto não me recordo se trouxe mais ou não este carro tem aquele programa de desativação de cilindros de vez em quando aparece ali um símbolo dos cilindros e diz 4 ou seja agora no Comfort eu vou por exemplo no Comfort em modo Rolling ou se vocês andarem devagar ele de vez em quando está a utilizar somente 4 cilindros portanto metade da capacidade que tem se nós exigirmos acelerador lógico ele ativa automaticamente os 8 fica o nosso V8 mas existe a possibilidade de andarmos em 4 cilindros e isso é bom para os consumos portanto do carro por beneficiar muito dos consumos portanto achei interessante até considerando o carro o geral no geral o que ele consegue fazer o sistema de efetivamente pronto é mais o mesmo já está mais do que batido navegação para dar o confronto e mais alguma coisa aqui a única coisa que eu destaco são os nossos modos específicos para controlar aqui a parte da AMG nomeadamente o nosso track pace e no track pace já sabem que dá para medir os quarter mile o arranque e aqui é interessante porque eu vou medir aqui internamente no carro já medi alguns e vou medir no drag curiosamente o primeiro que eu saquei aqui logo mas acho que estava um bocado a descer foi 3.2 o que a marca indica portanto vamos ver o que é que ele me dá tem aqui track race porque ele depois também tem para fazer os cronómetros em voltas a pistas pistas muito conhecidas tem o drag race telemetria podem ver tudo portanto é o nosso modo AMG e ele diz alerta-nos logo que é só para utilizar em autódromos e é right eu vou já meter isto no drag race e pronto assim isto depois é um bocado chato porque a partir do momento em que vocês selecionam cada vez que o carro para ele ativa aquilo portanto eu não vou ativar já vou deixar aí mas pronto isto para vos falar que em termos de digitalização é tudo praticamente igual ao que eu já vos tenho mostrado isto ainda faz parte de uma série de modelos um bocadinho de treiores onde temos por exemplo ainda o GLM e o GLS também fazem parte dessa série que receberam recentemente um facelift tal como este mas é de facto um interior extraordinário aqui a unidade de aclimatização espaços de arrumação ainda entradas USB aqui temos os shortcuts para operar também o sistema de enfoito de treinamento o nosso touchpad que aproveito já para dizer que não é assim muito interessante ele não é muito objetivo não gosto assim muito disto atrás do seletor pronto isto é o front assist de vez em quando ele é típico dos Mercedes às vezes detectam uma coisa e apita aqui posso já falar da caixa porque é a 9 speed shift e é isto uma caixa absolutamente rapidíssima super eficaz e eficiente dá mesmo uns escoitos de vez em quando também gosto muito destas caixas aqui na Mercedes nomeadamente e são mais específicas dos modelos AMG e depois de lado ainda temos esta zona também é semelhante ao AMG GT o P ou Roadster o que quer que seja mas aqui ainda temos uns botões que no fundo lá está aqui a Mercedes permite operar modos de condução e selecionar mais do que uma coisa e mais do que um local porque nós podemos fazê-lo no volante mas também aqui aqui temos para selecionar os modos Comfort isto tem também do piso escorregadio para gelo chuva e tal depois temos o Comfort Sport, Sport Plus e Race eu vou já meter isto aqui no Race pronto o bloco já está mais quentinho agora a caixa aqui ainda não mas agora vou já meter isto no Race depois temos a caixa se quiserem meter no modo Manual para operar as nossas patilhas porque também temos patilhas no volante ou o modo Drive suspensão também dá para selecionar Comfort, Sport ou Sport Plus e aqui é que é interessante também porque lá está isto é tudo ultra configurável ou seja vocês podem ter somente a resposta do bloco em Race a suspensão em Comfort para fazer por exemplo a autostrada interessante ter a válvula aberta ter a válvula fechada em qualquer modo portanto dá para configurar tudo à vossa medida eu acho isto muito muito interessante para nos adequar às situações isto tem-se também os sensores laterais eu devo-me ter chegado muito aí a ah não é os de mudança de faixa acho que é os de faixa exatamente eu vou desligar isto isto é um bocado chato vou desligar isto agora neste tipo de estradas não faz sentido nenhum estar isto ligado sempre que transpomos aqui o traço isto controlamos nos nossos botões aqui dos assistentes à condução então pronto temos ainda o botão para o controle de tração que eu gosto muito dá para meter no intermédio ou desligar tudo já sabemos que este carro pronto tudo desligado ele envia muito para trás apesar de ser um tração integral um 4Matic ele tem o diferencial e se quisermos meter isto e enviar só para trás ele fica praticamente só para trás isso eu acho muito bom também aqui desligar o start stop do som a nossa válvula que neste momento está aberta porque por default por defeito assim como temos o modo race ele optimiza tudo para o modo race suspensão chassi e resposta a válvula tudo e é isto este botão aqui ficou sem nada nem sei se este pode ter alguma coisa aqui ainda um apoio de braço alguma arrumação adoro este tom de conhaque mesmo temos entrada de USB aqui também um SD card e depois o nosso volante eu gosto imenso destes volantes também já sabem mas quando são forrados com alcantara aqui é tudo pele perfurada alcantara mesmo já sabem que eu sou fã disso volante multifunções também são os típicos botões estes para controlar o quadrante do lado direito para controlar o sistema de enfatizmente e então aqui é que está a magia estes botões que ainda se mantêm hoje em dia mas estão um bocadinho diferentes por exemplo no novo C63S e Performance adorava trazer e o 43 também os novos 43 que o aproveito já para vos dizer para quem não sabe o som é uma autêntica desilusão já no 63 também está a ficar cada vez pior esta série de V8 está por exemplo presente neste acho que é mesmo dos últimos talvez mais interessantes a nível geral sou o mesmo aqui temos também os shortcuts para escape o controle de estabilidade e então o nosso botão para os modos de condução mexe e ele vai vos dando portanto lá está é para terem a possibilidade de escolherem mais do que um local para operarem isto acho que no volante é muito prático é o que eu digo às vezes nós vamos com o carro civilizado queremos chegar a uma curva ou queremos fazer alguma coisa no volante é muito mais depressa acho eu do que estarmos a vir aqui à consola é essencialmente isto agora falando aqui só um bocadinho à espera que isto aqueça para nós fazermos o drag do comportamento geral do carro o carro claro que é barcaça claro que é muito pesado isto são mais das 2 toneladas já sabem mas o piso de suspensão mesmo aqui no race é interessante o carro nunca perde a compostura que caracteriza este tipo de berlinas isto é um concorrente de M8 os Grand Coupé Competition os Audi RS7 Panamera uma série de carros ainda temos muito produto desse e é pá e de facto fica difícil pessoal fica difícil eu já experimentei muito o M8 não sei até que ponto é que não é talvez um pouco mais agressivo mais raçudo mas este também é muito o som deste este no geral é talvez o que tem o melhor em tudo conforto performance som aqui só talvez o Turbo S o Panamera porque o M8 não tem grande som de stop o RS7 também não este ainda tem uns pops porreiros troca de caixa nas reduções aqueles pops secos deste V8 acho relativamente interessante isto a reta aqui já dava para fazer o nosso drag de facto no geral este carro é é talvez um dos melhores produtos considerando tudo já sabem que eu sou fã do M8 eu gosto mesmo qualquer coisa ali aquilo é mesmo muito raçudo muito agressivo já sabemos que todos modificados e carregados ficam tudo uma loucura mas falando de stock isto de facto quando foi lançado é um grande produto sem dúvida alguma indiscutivelmente outra das estrelas aqui é claro o bloco V8 4 litros praticamente sempre o mesmo depois vai sofrendo upgrades o nosso biturbo com 639 cavalos o mais potente que saiu na altura e 900 Nm de binário quase 1000 de binário portanto estão a perceber de facto é uma loucura de facto explorar a velocidade disto quando parece que não há mais há mais há mais e não deixa de haver mais ele faz velocidade e faz velocidade e faz velocidade uma doideira a performance disto estas típicas berlinas para comer quilómetros com conforto e com muita performance e com tudo o resto isto é um carro absolutamente completo portanto e por isso é que lá está também é facilmente o preço é muito fácil acima dos 200 mil euros sempre praticamente portanto é sim é o que há vamos lá então deixar a conversa já chega de conversa só para vos situar o draggy já está a ligar isto já está mais quentinho vamos explorar vamos começar a explorar um bocadinho isto e também ouvimos a descompressão do Turo é bem audível também vocês não estão a perceber o que é que isto empurra não estão esqueçam só experienciando mesmo é uma coisa demolidora aqui no race como eu vos disse e assim começamos a apertar mais por elas por lá mais o chassi sendo-se já muito mais firme lógico a direcção extremamente conectada é um carro que transmite muito para o condutor aqui dentro levamos isto a tirar 7000 praticamente redline assim que tiramos pops também eu não sei até que ponto é que no interior não vem um pouco pelas colunas as nossas browns também não sei se conseguem ouvir a descompressão do Turo é bem é fantástico de facto isto é um carro extraordinário estou só a esperar ali que o draggy assuma o satélite e lá está claro que comparando por exemplo a um AMG GT UP evidentemente mas isto anda muito claro que aqui tinham que meter mais cavalos mais potência é um carro mais pesado outra carroçaria é para outro tipo de condução claro que para uma condução assumidamente esportiva curvas contra curvas lógico que sentimos mais a massa o peso do carro transições notamos mais também quando vamos a chegar a uma curva temos que nos ir mais travão e por isso é que depois temos os nossos carbon ceramic que asseguram essa travagem e garanto-os que asseguram muito bem este carro é uma loucura também a travar mas isto para vos dizer que desse ponto de vista claro que não é a coisa mais desportiva do mundo mas olhando para ele olhando para o peso percebendo de facto o carro que está aqui isto está com as estradas que é uma coisa louca mas qualquer estrada e curvinhas é um carro que evidentemente gosta de curvas também à vontade uma está tudo ligado neste momento eia bem isto de facto nós temos que olhar para o quadrante para perceber o que é que está a acontecer é uma doideira vou passar isto mesmo para o modo manual e agora sou eu a assumir tudo aí os nossos pops os pops os pops são bem audíveis bem audíveis mesmo e mesmo com tudo ligado ele de vez em quando assim que sente perda de tração e estravões meu Deus o carro tem uma compostura um posicionamento em estrada assim que ele sente uma perda de tração entrevém logo o controle se estiver tudo ligado ai meu Deus que coisa louca não tem nada a ver nada a ver com o 53 muito menos com o 43 eu acho que o 43 nem faz sentido nesta carroceria sinceramente este sim é o bloco que melhor encaixa neste animal isto é um animal um animal autêntico ai é bem isto é doente como é que se consegue fazer isto como é que se consegue ter este nível de performance com esta barcaça o barcaça digas eu tenho muita curiosidade ai é bem em experimentar o novo com mais de 800 cavalos e com a componente elétrica porque eu acho que há de fazer ainda alguma diferença mas isto isto é o purismo máximo ai é a travagem disto meu Deus ai é a travagem disto lá está quando temos um carro que anda também temos de ter um carro que trava e isto trava garantes mas trava equilibrado o carro não se sente muito bailarino o carro vai sempre muito composto muito sobre carris se nós tivermos tudo ligado loucura outra coisa que eu não vos tinha dito este carro já tinha um modo drift se vocês desligarem o controle completamente puxam as patilhas e depois ele pergunta se querem ativar ou não vocês pressionam up para ativar era mais ou menos como se fazia os lounge control também nos CLA's 45 por aí ainda agora trouxe aquele yellow night edition era mais ou menos o mesmo as patilhas funcionam para ativar algo portanto também temos esse modo hooligan neste carro meu Deus pessoal outro AMG GT mas aquele é um 53 eu já tinha passado por ele não conseguimos meter aqui o drag e não está a apanhar-se até disto é muito a mal nós estamos pelo Alentejo e nesta zona aqui fica complicado mas fizemos uma medição interna 400 metros 11 segundos agora nem vi quanto é que ele fez o 0-100 nem sei se dá para ver agora calma só para registro eu estou a confiar na telemetria aí do carro e acredito que seja eficaz vamos fazer um último lounge só para ver meu Deus 3.2 outra vez não falha isso 3.2 de 0-100 o indicado pelo fabricante fizemos e eu acredito que ele ainda consiga fazer se calhar um bocadinho menos e acho que este tese talvez o modo melhor para o fazer e os 400 metros 11 segundos 11 segundos dead 11 segundos mais nada 11-0-0-0 eu não sei se aquilo não estava ali um bocadinho a descer mas eu já sabia que isto iria ficar sempre dentro dos 11 e tal eia mas é muito forte 11 segundos 11 segundos é para aí o meu a seguir aos Teslas e aquele é para aí o terceiro carro minha nossa senhora um dos carros mais rápidos mais potentes também do canal assim assim do nada loucura de carro de performance ei meu Deus meu Deus pronto isto é daqueles casos em que de facto se me esquecem do drag e não faz mal porque temos o nosso track pace integrado adoro temos literalmente tudo isto é um carro completíssimo eia meu Deus grandes likes partilha os comentários sigam-me no meu site jmreviews.pt página de facebook e instagram e não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada já agora não me queria despedir sem perceber o que é que é o modo hooligan drift vou desligar tudo vou pressionar não isto já faço já temos o nosso drift mode ativo e agora vamos ver como é que ele se aguenta aqui nos ligeiros donuts eia mas é muito simples é de facto extremamente simples é muito simples muito simples de facto ele deve fazer um controle diferente com o diferencial com o controle de tração e permitir um deslize um slide extremamente controlado porque é muito simples mesmo com este nível de potência fazer isto esqueçam é só induzir um bocadinho mais acelerador um bocadinho mais volante é que nós olhamos para isto para o tamanho do carro para a potência e tudo isso e percebemos vejam isto é muito simples prolongar e continuar é um hooligan é um hooligan subidamente um hooligan está bom chega disto ai